MÚSICA Mas que festança, hein? Que festança, hein? Escuta, o que tanto você olhava pra aquela mulher lá que você não tirava o olho daquela mulher lá, né? Não, não era eu que não tirava o olho daquela mulher. A festa inteira você ficava olhando lá pra mulher. Muito antes, pelo contrário, minha filha. A mulher que não tirava o olho de cima de mim. Eu ia pro canto, a mulher olhava. Eu ia pro outro, a mulher olhava. Eu fui pro banheiro, a mulher foi atrás. Desconfiei. Desconfiei. Falei, vai pintar vulcabras no meu pedaço? Não era. Não era. A mulher era uma portuguesa muito da retada. Uma portuguesa muito da maluca que me contou a segunda história, meu irmão. Chegou pra mim e falou assim Minha senhora, muito boa a noite. Será que a senhora podia lhe fazer uma gentileza? Eu falei, pois não. Pois não. O que é que aconteceu? Eu gostei muito da sua roupinha, sabe? A sua roupinha está muito bonitinha. E eu gostaria de saber se foi a senhora mesmo que confeccionou. Foi, minha senhora. Foi eu mesmo que confeccionei. Que maravilha! A senhora é muito esplendorosa. Eu gostaria de lhe fazer um pedido. Sabe o que é? É que eu tenho um filho, o Roca. O nome de uma filha Roca, né? E ele é lutador de bocasas. Bocasas! Ele é lutador de bocasas. E aí ele ganhou uma luta. E aí convidaram ele pra ir pra uma janta. Eu queria ir na janta dele. Muito traxá, muito da bonita. Eu gostaria de lhe fazer assim um pedido. E este pedido é que a senhora me aconselhasse pra ver se o meu vestidinho é bonitinho. Pra lhe ser franga mesmo, entendeu? O meu vestido é assim. Eu primeiro compraria um belo bombrocado vermelho hemorróida. Não é? Às depois, eu faria um vestidinho que se constituiria mais ou menos o seguinte. Uma coisinha assim, bem simplesinha. Olha, ele aqui assim, pertinho da virilha, teria umas preguinhas que vão cambalhando até ao chão. Aí subiria no decoto a pé do rio da bunda. Subitamente sairia uma papola roxa que arremeta aí em umas penas de padrão. O que a senhora acha? Eu falei pra ela, né? Minha senhora só tá parecendo uma baiana. Pois é tão, é tão. Era isto que eu queria fazer. Uma baiana esterilizada. Ah, pronto. Perdi a paciência, larguei a mulher falando sozinha e caí na farra com você. Não, mas eu adoro o baile da fantasia. Eu também. Tem esse então? E aí, depois a festa, você já vê que a festa é boa. Quando você entra e já vê aquele monte de coxinha, né? Ei, criatura, tu só pensa mesmo em comida, hein? Mas não é essa coxinha que eu tô falando, não. Pronto. Ai, eu tô mal. Pronto, olha, vou te falar, hein. Na hora que tu agar a luz lá, eu tomei um susto. Aí já ninguém era de ninguém. Era vontade da papa daqui, da papa de lá. Opa, de quem é essa marreta aqui? Desculpa, cavalheiro. E não sei o quê. E vai daqui. Cuidado, tem um cara se afogando na piscina, mas aqui não tem piscina. Então o banheiro tá inutilizado. Larga a minha roupa. Eu não largo. Larga! Não largo. Larga que eu quero vestir. Quem é que jogou esse osso aqui no canto? Não é osso, é minha avó. Então explica pro cachorro, não é isso? Pensando bem, Nenê, eu acho que não foi uma boa ideia ter vindo pra cá, não. Eu quero saber, Nenê, o que é que tá se passando na sua cabeça, hein? Viver. Viver. A vida é uma só, Nenê. É, é. E a vida é uma só. E o meu marido, pronto? Não, aqui no meio de nós dois não vem, não vem, não. Eu não tenho esses modernismo, não, viu? Um é bom, um é pouco, dois é bom, três é bafo na nuca. O teu marido, ficaram eu, você e teu marido aqui? Ué. E depois teu marido e o Joca foram os que mais beberam na festa inteira. O Joca cismou que ele era radinho de pilha? É? Pra eu, meu marido? Teu marido ficou com ele na vida a noite inteira. O que é isso? Não quero saber não, eu vou-me embora, eu vou-me embora. Não, mas vem cá, você nem chegou, você chega, não chega, irmão, agora. Não, mas olha, eu fico um pouco nervosa que essas irmãs podem enxergar. Elas foram passar o fim de semana na praia, minha irmã. Iiii! Gabo, Gabo, Gabo! Iiii! Se for show, eu tô comprando ingresso aí. Mas o que é que cê tá fazendo aqui? No melhor do churrasco, cê vem pra soprar farofa? Ora, você tem que aprender a bater na porta antes de entrar. Tá, tá legal. Não tem ninguém, vai embora. Bora, o que que é? Ah, qual é, Adolfo? Me apresenta a pera aí, meu irmão. Ô, mas cê é o Benedito, cê é o Benedito. Essa aqui é a Lili. Esse aqui é o Chacal. É surfista. Hang, loser. Faz dublagem. Faz careta. Dança. E aí, gosta de fazer desenho animado? Ó, céus, ó, dia, ó, azar, lipe, não vai dar certo. Anime-se, hard. Ha, ha, é uma ilha à vista. Ó, céus, ó, dia, é uma lua cheia de canibais. E agora tá morrendo de sono e vai deitar no meu quarto, trancar a porta e quando acordar amanhã cedo, não vai lembrar de nada que viu aqui. Tá limpo. Tá limpo. Capitei a mensagem. Tchau, Lili. E quando você cortar, tuça pelo menos. Alô? Vesúvia? Opa, como é que tá a praia aí? O quê? Cês tão aqui embaixo no prédio, na garagem? Hein? Mas como? Hã? Escuta! Cês não foram à praia? Perdeu a chave? Também não sei onde é que tá a minha e a porta tá trancada. Pera um pouco, eu vou procurar a minha chave. Vou procurar a minha chave. Filheta. Mãe. Bota logo isso aqui. Oi, Deus do céu. Isso. Isso. Onde eu guardo isso? Isso. Isso. Pronto, tá aqui. Isso. Beleza, aqui, pronto. Isso. Bota isso aqui. Isso aqui, eu... Não, não. Põe um pouquinho só. Põe um pouquinho só. Esse aqui primeiro. Tira. Pumba. Tira. Tira isso. Essas... Essas sem vergonhas, por que que não foram na maldita da praia? Desceu. Desceu. Devagar, você tá nervosa. Ai, tô, claro. Imagina, elas vêm aí, vamos pegar aqui. Que beleza. Tá saindo? Olha, garganta. Para. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Olha. Eu não sei onde é que... Pera, eu tô quase achando. Não saia daí, por favor. Você, vai você. Vai você. O que? Põe isso aqui. Põe, põe, põe pra mim. Isso aqui é aqui. Põe, dá o capuço. Dá o capuço. O capuço, o capuço. É capuço. É capuço. Ai, eu não sei. Eu sei. É assim. Isso. É assim? É isso. É assim. É assim. Vai pondo. Vai pondo. Assim. Isto. Agora você fica... Toma. Olha o cordão. Cordão. Pera bem por quem. Olha. Escuta. Já achei. Já abri a porta. Pode subir. Escuta, você vai fingir que é monche. Ô, Bronco, você não acha melhor eu ir embora? Eu posso sair por ali? Eu vou-me embora. Achata a bunda um pouco. Ei, Bronco, não é melhor eu ir embora? Eu vou-me embora. Não põe o capuço. Ai, meu Deus do céu. Não é embora coisa nenhuma? O que é que eu faço, então? O que você quer que eu faço? O que é que eu faço? Você não vai embora daqui sem pagar a penitência hoje. Tá bom, então me diz o que é que eu vou fazer. Você não fala nada. Fica só assim, com o capuço. Ai, meu Deus do céu, você desmorteou o capuço. Isso. Não fala nada e o resto deixa pra mim. Por favor. Ô, vocês chegaram mais cedo. Pera, pode deixar. Beleza. Pode deixar. Olha, chegou a mulher do Rambo. Essa anta, é a anta do Salomão. Essa anta do Salomão. Esqueceu de reservar lugar no hotel. Chegamos lá, não tinha vaga. É como fala? Anta não. Anta sim. Sim, anta. É, pois é. Bom, mas também não ia ser bom, viu? Porque o gerente do hotel falou que tinha tanta gente, mas tanta gente que pra tomar banho de mar tinha que tirar a ficha no caixa. Imagina como são as coisas. Às vezes acontece. Quem é esse? Bom, abajur não é porque não tem luzinha. É o monge Papiros. Monge aqui, quatro horas na manhã. Porra, a fé não tem horário. Muito prazer. Pera, não, não. O monge é intocável. Como intocável? Tá de sarto arto. Bom, mas tá de sapato. Porque tem monge que usa a sola mais grossa, né, monge? Né, mas... Então... E tem monge que usa a sola mais grossa, tem outros que usa sandália, tem outros que tem os dedos de fora. Né, monge? Esse doutor, doutor Papiro, já fez algum milagre? É, ele cuidou de um homem que tinha dez olhos de peixe. Ele curou os olhos de peixe? Não, receitou um óculos pra cada um. Ah, olha, que bom. Na verdade, nós ficamos muito contentes com a sua visita, mas eu acho que tô na hora de descansar. Olha, seu monge, volte sempre. Mas quem disse que ele vai embora? Vai embora. Dado o adiantado da hora. Não, mas ele tá fazendo... Ele tá fazendo um voto de sacrifício. Vocês vão dormir, que eu vou ficar aqui meditando com o monge. Bom, então tá certo. Você fica aí meditando e nós vamos descansar. Pois é. Não, mas sabe o que eu achava bom? Ele ficar aqui, dormindo aqui. Porque eu acho muito perigoso aí essa hora. Mas como você achava bom? Já ficou resolvido que ele vai ficar. Exclusive, tem lá embaixo um bebado que tá gritando tudo assim. Ainda que aí. Ainda que aí. O senhor vai ficar com a gente? Vai? Ele vai ficar. Onde vai dormir? Ah, já sim. Faz o seguinte. Senhora Dona Vesuvio dorme com a Senhora Dona Liana. E eu dormo com ele. Não, não. Se é pra fazer sacrifício, eu faço. O monge dorme comigo. Gente! Tem um maluco jogando pedra na porta do prédio e gritando, Lili, Lili! É o mesmo que nós viu. É. O seu monjesco está tremendo? Por quê? Não, ele fez voto de fome. Faz dois meses que ele não come. Lili! Lili! Eu te enlato. Eu mato quem estiver com você. Tá tremendo por quê? Também é fome? É que fome passa, né? Pega, né? Vamos dar um jeito nesse bebado que tá lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não vamos deixar ninguém entrar mesmo. A gente chega na praia, é um problema. Sempre tem alguma coisa pra ver. Pelo amor de Deus, me tira daqui agora. Eu quero ir embora. Escuta, hein? Eu quero ir embora, me leva daqui. Tá bom, então vamos tentar pelos fundos. Vamos pelos fundos. Vamos tentar pelos fundos. Vai, vai. Bronco! Onde está ali? Eu é que vou saber. Eu é que vou saber. O que é esse capacete aí? Não sei. Não sei nem como é que isso apareceu na minha cabeça. É? Eu não sei se o monge está de acordo. Mas eu acho que isso aí é provação. Não sei se o monge está de acordo, viu? Flor. Não se adonda umas monjadas. Ah, que monjada? Bronco, pelo amor de Deus, tá vendo que eu tô no sufoco, amor? Ah, eu tô no sufoco. No sufoco estou eu. É? Eu já tô esquentando as turbina. É? Pode parar. Pode parar, porque esse aeroporto aqui hoje não tem teto, não. Mas não é bem o teto que eu quero. Acontece que o vento tá soprando e ponto lá. Isso é porque você não reparou pra onde a biruta tá olhando. Para com isso. Não tá indicando, né? Para com isso. Tá bem. Baixando o trem de povo. Bronco. Ai, que tá bem que você tá acordado uma hora dessa, meu bem. Olha, não queira nem saber. Tem um cara bêbado aí na porta do prédio, dretando, lili, lili. Ah, já sei. É o viking. Você conhece? É de vista. Olha, é incrível. O cara chega em todas as portas dos apartamentos, chega de frente pra porta, começa a bufar e vai dando cabeçada. É porque já sumiu, já sumiu. Quem é? Monge Papiros. Ah, prazer. É meio fraquinho ele, né? Ele tá fazendo voto de fome, né? Ele tá fazendo a dieta da lua. Ah, como é que é essa dieta? Ele só come verdura que nasce na lua. Não nasce verdura na lua. É pra você ver a fome que ele tá. Fome, sim. É, se escuta, você faz favor pra mim. Claro, amor. Leva ele pra casa, vai. Como ele tá muito fraquinho, você agarra bem ele, não deixa ninguém chegar perto. Ah, não, meu bem, imagina. Não, leva, leva, leva. Olha, com muito mil perdões de sua santidade, mas eu não posso fazer isso com o monge. Imagina, deixar ele sair daqui com fome. Pelo contrário, eu vou ao meu apartamento preparar uma coisinha esperta pro monge comer e ficar fartinho. Até já. Até já, amor. Tá, tá sério. Vai ter que ir. Tá difícil tirar você daqui hoje. Você não vai ter que me tirar. Tá difícil, se vira. Me tira daqui. A casa é toda minha rosa. Pera, vamos pelos fundos. Vamos pelos fundos, vamos pelos fundos, em qualquer lugar. Ó, não tô mais tentando ficar com essa roupa. Vamos lá tirar isso. Vem de cá. Não, vou. Lili! Lili, cadê? Ela tá aqui. Eu sei que ela tá aqui. Lili, cadê? Cadê você, Lili? Eu sei o que eu vou fazer com esse homem agora. Você tá vendo como ele tá nervoso? Ele está sendo consumido pelo fogo da paixão. Tá sendo consumido pelo fogo da cachaça. Lili, onde você está, Lili? Calma. Calma, senhor. Conte, por que foi que o senhor ficou assim tão nervoso? Primeiro, primeiro, ela saiu com o elefante e foi dançar. Depois, ela foi tomar ponche com a zebra. E depois, ela passou perto de mim, abraçada com um gorila. Ah, já entendi. Ele perdeu a mulher no zoológico. Peraí, peraí. Conta pra mim. Depois de quantas doses o senhor viu o elefante? Não, quando eu cheguei, já tava na porta. Ah, ele saiu de casa já embaladou. Não, senhor. Não, senhor. Eu só bebi muito depois que ela sumiu, viu? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu só me lembro de uma coisa. Eu me lembro que eu saí abraçado com o Mickey Mouse. Tá vendo, olheirinha? Tá vendo o que faz uma mulher infiel na cabeça de um homem? Ah, mentira. Imagina que... Mãe, o que tá acontecendo aqui? Que não dá mais pra dormir. Não dá mais pra dormir, pô. É você, meu amor. Perdão, perdão. Mas eu pensei que fosse a Lili que estava aqui. Perdão. Mas, por você, eu até esqueço a Lili. Vem cá, vem. Saloma. Vem cá, vem. É pesadelo. Diz que ele é. Diz que ele é. Diz que ele é. Diz que ele é. Senhor Carlos Bronco. O monge não gosta. O monge condena a depravação. Depravação. Depravação é o que a minha mulher tá fazendo comigo. Aquela safada. O monge não gosta que fala mal dos outros. É. E minha mulher, que deve tá por aí, me traindo com algum banana. Toma. Toma. O que que é isso? O que é isso? É pra não caçar. Pra não caçar a mão do monge. Levem esse impuro daqui. Ele está poluindo o ar que o monge respira. Isso é verdade. Levem ele embora. Isso é verdade. Não. A Lili tá aqui. Eu sei. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está. Vamos. Eu quero. Lili, você não pode fazer comigo. Se eu acho que ele não pode. Você não pode fazer isso mesmo, Lili. Vamos. Lili. Vamos. Eu te amo. Vamos. Você entende? Eu perdi a Lili. Vai, vai. Banana. Banana. Calma. Ó, seu mongido. Ai, meu Deus. Vou ver se eu consigo dormir, né, pô? Desculpa, viu, seu monge? Perdão, viu? Mas vamos dormir agora, né? Tá certo. Desculpa, meu amor. Oi, meu bem. Opa. Olha, já trouxe a comidinha do monge. O que você trouxe? Pizza aí pra nós? Mas você acha que eu vou trazer pizza uma hora dessa pro monge comer? Claro que não. Monge é monge. Eu trouxe pão duro e leite azedo. Hum, tá me dando até água na boca. Você quer um pouquinho, amor? Não, não. Quem tá com fome é o monge. Olha, monge é que te faz bem. Ele não quer comer? Já sei. Ele gosta de cantar antes de comer. Ele gosta de cantar. Sem cantar antes, ele não come. Ah, é? Canta uma coisa, voz grossa. Pronco! Você andou aprontando! Mas o que que tá acontecendo? O que que houve? O que que houve? Pronco! Sim. Você esteve com uma mulher nesta casa. Mas o que é isto, mano? O que é isto? O que mais me envergonha é que você apronta num dia em que o monge está visitando a gente. Mas escuta, um momentinho, um momentinho. Deve estar havendo aí um grande equívoco. Não. As coisas não estão se encaixando, não estão tendo uma certa continuidade. Dona Menuzia, conta essa história direitinho. A Siri acabou de encontrar esta roupa de bailarina no teu quarto. Sim, sim, mas é da gata isso aí. A gata acabou de falar que não é dela. Então é da ela, irmã. A Helena, bailarina. Bronco, você vai me contar de quem é esta roupa de bailarina. Como, Ana? Eu tenho uma roupa de bailarina vermelha e preta ali no quarto branco. Eu esqueci a minha roupa. Escuta, você me livrou da morte do cisne, viu? Um mês sem poder pintar na praia do pepino. Aí, senhor, meu, senhor, eu estou com um torcicolo que eu não me aguento, olha só. Olha só. Certo. Um torcicolo que eu não me aguento. Eu sempre achei você com a cabeça virada. Não brinca, senhor Bronco, não brinca, eu não aguento mais. Eu desentorto de um lado, ele desentorta para o outro. Aí eu desentorto do outro, ele desentorta para o outro. Ah, mas eu não estou aguentando. Quem? Quem é esse? Monge Papiros. Ah, é? Ele não fala? Fez voto de silêncio. Ah, faz muito bem. O voto é secreto, né? É. Perfeito. Mas, me diga uma coisa. Por que ele está usando vestido? É hábito. Ah, sim. Ele se habituou a usar vestido. Ah, né? Olha, respeita o monge. Respeita o monge. Ah, imagina se esse monge pegasse o senhor com aquela bailarina com cara de fuinha, hein? Ai! Desculpa aqui, eu estou com o Tocicolo. Meu Tocicolo! Ficou bom, meu Tocicolo! Milagre! Milagre! Meu Tocicolo! Dá até pra... Olha pra cá, olha pra cá, pra cima, por favor. Meu Tocicolo! Eu fiquei bom do Tocicolo! É, é, milagre! É um santo! Milagre! É um santo! Gente, adivinha! Milagre! Tem um santo aqui fazendo milagre! É milagre, gente! Você resolveu o problema dele, agora vai resolver o meu. Tranquilo, agora com isso. Pronto, a minha fosa não faz isso comigo, não faz. Bora, vamos embora. Vamos parar. Eu vou, me leva embora. Estou te pedindo que você me levar embora. É, é, tá certo. Então, então, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Me faz alguma coisa, me tira daqui. São Carlos Blanco! Isso daqui vai ficar uma loucura! Ah! O que que houve? O que que tá vindo? O senhor Ivan saiu contando pra todo mundo que o senhor monge faz milagre e vem todo mundo pra cá. Não, mas o monge agora vai descansar, não vai atender ninguém. Tá bom, eu vou acerto. Mas será que pra seu cunhadinho ele não faz um pequenininho milagre? O que que é? Não sei se o senhor tem notado que a senhora dona Liana tá muito nervosa, agitada, gritando pra todo mundo, sabe? Ranhando as paredes? Sim. E daí? Sabe o que é? Já está um pouco frouxo. Será que esse senhor monge não pode fazer um milagrinho pra mim? Olha aqui, ó. Sim. Milagrinho o monge pode fazer. Agora, ressuscitar mortos, aí vai ser meio difícil. O que que eu tô fazendo aqui? Aonde que eu vi me meter, meu Deus do céu? Agora mesmo que não vai dar pra sair. Tá cercado de gente querendo que eu faça milagre. Sim, logo eu, né? Logo eu que nunca tive vocação pra rock santeiros. Tem uma coisa que eu não sou é santa. Ah, não, rapaz, tomara que o branco chegue logo. Tomara que o branco chegue logo, porque eu já tô por aqui, entendeu? Com essa bará, a fungalha toda. Ah, ah! Quer saber de uma coisa? Eu vou é pro quarto do branco descansar. Chega! Ah, o monge Papiro, sabe, monge Lantzal? É um homem intocável. É uma pessoa maravilhosa. Imagina o senhor que ele mudou a vida desta casa. Ah, eu sei que o senhor fez voto de silêncio. E senão o senhor iria dizer o que pensa dele. Vou lhe contar. Ele curou a dor nas cadeiras do Salomão. Verdade ou não? É, levou ele no marcineiro. Olha, sem falar no marido da dona Cotinha. Quem? Aquele maluco? Aquele que pensava que era um peru? É. Vai dizer que ele curou ele também. Não, não curou. Mas ensinou a dona Cotinha a fazer uma farofa pra acompanhar o marido no dia de Natal. Nem de conta. Mas dá licença, assistente. Sabe o que acontece? Eu tô estranhando uma coisa. Eu não tô vendo nem o bronco, nem o monge Ladislau por aí. O bronco deve estar atrás do monge pra pagar penitência. Ele não larga o homem de jeito nenhum. É um tar de pagar penitência em tudo quanto é lugar. Nos banheiros, nos quartos, até no armário encontrei os dois. É? É. Então nós vamos correndo procurar por eles. Pois é. O senhor deve ser assistente, monge Ladislau. O senhor fica à vontade? Nós voltamos já. Vem por aqui. Vem por aqui. Vamos ver se ele tá lá fora, o jardim. Vem. É uma coisa difícil mesmo. Monjinha. Monjinha. Não tem ninguém aqui. Só tamo nós aqui. Vem cá. Vem cá. O quê? Tá fazendo a doce, é? Tá fazendo a doce, é? Hum... Cadê a neném? Ah, você precisa depilar a perna, viu? Caralho. Precisa depilar a perna, viu? Gata, gata. Vai miau, miau. Vai miau. O que que é isso? Eu sou, como eu disse, monge, eu sou um pecador. A minha alma é um brejo. O que é isso? Eu não sabia que você era tão convicto assim. Irmã, eu vi a luz. Ah, você viu a luz. Bom, então tudo bem. Fiquem à vontade, viu? Volto mais tarde. Não, fiquem em paz, irmão. Fiquem em paz. Eu vou deixar você com a sua dor, tuta. Vai ser um suador da... É, tô vendo. Vem aqui, cara. Loco. Quem é? Tá pagando os seus pecados, meu bem? É, a prestação, mas eu estou, né? O que que é, meu amorzinho? Cala a boca! Opa, o que que é isso? Eu descobri tudo, tá bom? Esse monge não é monge, tá bom? O que é isso? Por debaixo dessa batina, tá a Lili Canabrava. Mas, ô, que calor... Cala a boca! Porque o marido dela também já descobriu, tá legal? E o marido dela vem aqui pra pegar vocês dois no tapa. Só que antes que ele chegue, eu vou dar um corretivo nessa perua pra ela aprender a nunca mais roubar noivo de ninguém, entendeu? Vocês nunca mais... Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Eu sei que minha mulher tá... Ah, então é mesmo que me contaram? Ah, você está aí. Ela está aqui. Eu sabia. Eu sabia. Meu amor, meu amor, por que que você fez isso comigo, meu amor? Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Você não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Mas, 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 olha, escuta, filho. Esse aí é o monge papiro. E papiro, né, meu rapido. Cadê você, Lili? Calma, calma. Você fez isso comigo. Vamos conferir? Tá bom? Broquinho, meu bem, me perdoa, amor. Eu desconfiei de você, meu bem. Mas, 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 meu bem. Não, minha mulher não está aqui. Ah, não é minha mulher. Mas, ela está aqui. Eu sei que ela tá, tá. E sabe onde ela tá? Ela tá ali. Ela está aqui. Ela está aqui. Ó, Cláudio. Escuta, Cláudio. Ó, você fala pra mãe? Ah, que o monge não é uma monge. É uma monge, o Belém, o Belém, o Belém. Ó, sai daí, pão. O Georginho, vai. Sai daí, Georginho, vai. Para de segurar o passarinho, rapaz. Não, para do passarinho. Para não. É um prazer estar aqui hoje com os meus amigos do coração. Chacal e broco. Ah, é. São tantas as emoções. São tantas. A gente, é. A gente realmente fica sem saber o que dizer. Hã? Bem, vocês me desculpem, mas... Agora eu vou-me embora, mora? Existem mil pessoas lá fora querendo passear comigo. Tchau. Tchau. Aplausos